Companheirada, estamos saindo aqui do Sesc Palácio. Teve hoje aqui um evento importante que é o Plano Plurianual Participativo. Uma promessa do governo Lula da gente escutar o nosso povo, a sociedade organizada, sobre o que são as principais obras, os principais projetos, programas em todas as áreas, educação, saúde, transporte, meio ambiente, das cidades, das obras. Então, olha, foi muito importante, infraestrutura, e nós saímos daqui fortalecidos, viu? Sabendo que a participação popular é importante para o governo Lula melhorar ainda mais. O Brasil já mudou, mas nós queremos também mudar o Brasil com participação popular. Um abraço a todos, sempre na luta.